Me achore, não me esquece Eu volto, eu volto, eu juro que eu volto Tempo pra cá, minha vida deu mó volta Eu vou ter que ir Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Fuma mais Fuma mais Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Me achore, não me esquece Eu volto, eu volto, eu juro que eu volto Tempo pra cá, minha vida deu mó volta Eu vou ter que ir Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Fuma mais Fuma mais Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Me achore, não me esquece Eu volto, eu volto, eu juro que eu volto Tempo pra cá, minha vida deu mó volta Eu vou ter que ir Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Fuma mais Fuma mais Quando eu puder ficar, a gente fuma mais Fuma mais Fuma mais Fuma mais Fuma mais Fuma mais